E aí pessoal, beleza? RedeJ tá na área mais uma vez aí Intercalando entre os vídeos aí de humor Tô fazendo aí uns unboxing, né? Como eu havia dito aí Passei a fazer unboxing de todas as coisas que eu compro aí Pelo Mercado Livre, na internet Pra poder ajudar outras pessoas também que tão pensando em comprar Se vai comprar um produto, pelo menos eu gosto de Quando eu vou comprar alguma coisa, eu vou assistir algum unboxing lá pra ver Pra ver o que vem na embalagem, pra ver o que a pessoa fala sobre o produto e tal Enfim, tô intercalando entre os vídeos de humor aí E os vídeos aí de unboxing, tá certo? Então, eu comprei no Mercado Livre Foi uma esmerilhadeira, né? Eu gosto muito de ferramentas Gosto muito de ferramentas assim pra fazer coisinha em casa, né? Eu sou o tipo de pessoa assim que gosta de fazer coisinhas em casa, né? Então Comprei uma esmerilhadeira Então vamos abrir aqui Já chegou aqui, né? Uma caixinha pequena Espero que não tenham Mas é um vendedor lá Tá com uma boa Uma boa Esqueci como é que fala, né? Ele tem uma boa Esqueci como é que fala Ele tem uma boa Não é repercussão, né? Enfim Comprei lá Então vou abrir aqui e ver Como é que vai ser o esquema Tudo ok Vamos dar sequência então Fazendo aqui o vídeo A esmerilhadeira Black & Decker Que eu comprei no Mercado Livre Fazer o unboxing aqui Certo? Eu já achei uma Tirei uma embalagem muito pequena, né? Imaginei que ela fosse um pouco maior Mas vamos ver Ela está lá embalagem De final dela mesmo Então É Ela fica mesmo, né? Já vou falar o modelo dela aqui Tá aqui A embalagem dela É Esmerilhadeira Angular De 4 por 1,5 4 polegadas por 1,5 Black & Decker, né? É o modelo G650, né? Que é a 650 watts Eu estava achando a embalagem pequena Mas é a caixa original dela mesmo É Então Vamos ver aqui Belezinha Cara deu de brinde, né? Veio dois discos de corte aqui De brinde Já dá pra fazer alguma coisinha aí sem Nem que isso é Coisa é, né? Tá aqui A criança A encunhadeira Tem uma chave pra trocar o disco Manualzinho aqui, né? Manual de instruções aqui É sempre bom você dar uma lida aqui Antes pra Antes de mexer, né? Pra você aprender A A nota fiscal veio Veio aqui Então Quando você compra de vendedor que tem uma boa refletação Não tem erro, né? Então A dica que eu dou aí pra quem compra bastante no Mercado Livre É ver a reputação da pessoa, né? Quantidade de vendas E principalmente o tempo que tá vendendo no Mercado Livre, né? Porque às vezes você vai lá, cai num golpe E o cara vendeu 500 peças nos últimos dois dias Aí você desconfia que pode ser um golpe, né? Pode ser um golpe Pode ser peça roubada Enfim Então tá aqui, né? Uma Uma pequena empresa Mandou a nota fiscal Um ano de garantia Belezinha Aqui tá uma maquininha Novinha Não tem nenhum sinal que seja Uma máquina reformada ou velha Uma máquina nova É lógico que não é uma máquina É uma máquina Pequeno porte, né? Não é uma profissional Pra ter pequenos serviços, né? Aqui tem a Punhadora, né? Que você Paracusa aqui Pra fazer pequenos serviços aí Pra você cortar Ferro, lata E pra se eu não me engano Também tem disco próprio Que aí você pode cortar madeira também Pra fazer algum retopinho assim É legal Eu como gosto bastante De ferramentas Eu acho que Vai ser uma boa ferramenta Pra mim fazer umas coisinhas Aqui Você precisa escolher a voltagem Porque Não são bivoltas Então no meu caso Essa aqui é 110 É aí que ela tem um botãozinho Meio duro pra ligar Ah tá É uma trava, né? Então você tem que apertar aqui E forrar pra lá Depois ela sofre Você aperta Liga Depois sofre Bacaninha Perfeito Tem que ter que fazer Serviços pequenos Ligar ela aí Já Como é que Consola Como é que faz Pra trocar o disco Aqui Não sei como é que troca o disco Mas a gente aprende Talvez você precise de uma outra chave Pra ajudar a segurar aqui Por isso que é importante Seria o manual Seria o manual de instruções Pra poder aprender É Não vou conseguir pôr o disco Agora aqui Sem ver o manual Mas Tem uma tomada aqui perto Vamos ligar ela Pra recitar Tudo ok Olha Violenta Tá aí Tá aí Funcionou perfeitamente Comprado numa loja renomada Ah Tem um guarda aqui Que você aperta Que ele trava Ah Tá vendo Eu descobri Sem querer Aqui Aperta um botão Aqui Ele trava Você consegue tirar o disco Sempre desligado É lógico Que você não correr o risco De cortar a sua mão Agora assim Não tem erro É importante também Que tem os discos Com a medida certa Tem os discos Com a medida certa Tem o sentido de corte Também que é importante Você Você ver Então como ela tem uma rosca Ao contrário do sentido Que ela vira É muito difícil Você Por menos que você aperte Pouco aqui Ela vai Prender e segurar Tá travado Dá uma apertadinha aqui Essa marca de disco Que eu não conheço Não sei se é um risco Bom ou não Ficar atento Também não comprar porcaria Pra não correr Um risco De acidente Tá aí Aí está a nossa maquininha Eu estou satisfeito Com a compra Eu paguei 20 reais mais barato Do que eu tivesse comprado Na loja física Aqui da cidade Beleza Lembrando que é um perigo Você precisa tomar muito cuidado Com essa ferramenta aqui Sempre usar óculos de proteção E luva E também de preferência Então Não é mais pra falar Sobre o produto Sobre a compra Não vou testar aqui No momento Porque Não tem nada pra testar aí Quem sabe mais pra frente Eu faço algum vídeo Usando ela Certo Então é isso aí A compra deu tudo certo O produto veio certinho Aqui eu recomendo A esmerilhadeira Black & Decker G650 Valeu